Oi meninas, tudo bem? Boa terça-feira para todas vocês. Sejam todas bem-vindas à Ursula Angel. Hoje é o último dia do mês de julho, né? Fechando esse mês aqui com looks que realçam, levantam a sua autoestima. A autoestima está muito ligada com o que a gente sente por dentro. Se a gente está bem consigo mesma, a gente está com autoestima. E nada melhor do que algumas roupas, alguns acessórios para ajudar, né? Dar um up aí no nosso visual e a gente se sentir sempre bela. Eu quero mandar um beijo muito especial para Verlânia Ramos e Silva. Beijo, Verlânia. Ela viu o meu vídeo das saias jeans que está aqui, ó. Beleza. E ela disse assim, essa saia simétrica daquelas que a gente fazia quando era jovem, de calça jeans. Vocês se lembram disso? Que às vezes a gente pegava uma calça jeans que a gente não usava mais e fazia, cortava, né? Ela e transformava numa saia e ficava bem bacana. Então a Verlânia me deu aí essa memória do passado. E eu achei válido trazer aqui para vocês. Vejam lá o vídeo das saias jeans, está bem legal. E quem sabe se você tiver uma calça aí que não quer mais usar, transformar também numa bela saia jeans que é super versátil. Eu quero mandar um beijo também para a Fabi Carvalho. Beijo, Fabi. Clédis Graça. Beijão para você. E também gostou do vídeo das saias. Saia jeans é tudo, né, gente? Eu quero mandar mais beijos para Silvia Araújo, de 54 anos. Ela gosta muito do estilo casual feminino, sem estampas. E ela gostou do vídeo que eu fiz sobre os vestidos longos. Enfim, muito obrigada, Silvia. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. E o último beijo vai para a Aparecida Gomes Silva, tá? Que notou que eu coloquei minha blusinha nova ontem. Eu comprei uma blusinha que eu estou apaixonada. Ela é da Aquamar. E eu fiz o vídeo de ontem com ela. E mostrei também alguns looks, tanto da C&A como da Aquamar, aqui no meu espelho do quarto. Falando em quarto, está meio escuro, né? Porque hoje o Rio de Janeiro está nublado, está chovendo. Eu estou com aquela parca que eu também comprei da C&A. Então, estou colocando ela para jogo hoje. Mas vamos para o vídeo. Teve uma pessoa, né, que deixou um comentário aqui no canal. Ela não é inscrita, ela não costuma transitar, né, por aqui. Ela não costuma fazer comentários. E por isso mesmo eu apaguei, porque ela foi um pouquinho mal educada. E ela disse, ai, você manda muitos beijos, você fala muito, vá direto ao vídeo. Sabe? Eu achei uma grosseria. E até porque existem vídeos de moda que não tem nem uma pessoa falando, não tem nada. Só tem os looks mesmo e uma música de fundo. Então, esses vídeos eu acho apropriados para pessoas que não querem uma interatividade, não querem algo mais humano. Então, por isso que eu apaguei. Eu nunca apago comentários. É muito difícil, mas eu acho que ela não estava no lugar certo. Porque eu gosto de falar. Vocês gostam de ouvir. Se vocês não gostassem, vocês já tinham me avisado nos comentários. E aqui eu estou passando, além de moda, energia boa. E estou recebendo energia boa de vocês também. Por isso que essa pessoa está fora do clube da nossa amizade aqui. Então, vamos lá? Hoje eu quero trazer looks que refletem, né, esse estado de espírito, principalmente das mulheres aí que já passaram dos 50 anos. Que basicamente o foco do canal é pra vocês mesmo. Eu tenho um carinho muito especial pelas nossas meninas aí maduras e lindas. Então, hoje o vídeo é pra vocês também. E eu quero trazer looks brilhantes, com brilho. Looks incríveis que refletem toda a beleza que vocês têm por dentro. E todo o potencial que vocês possam ainda ter. Então, eu trago aqui uma foto inspiradora. Eu já trouxe essa foto aqui no canal, num vídeo bem antigo. E eu gosto muito de trazer ela de vez em quando. É uma atriz lindíssima lá dos Estados Unidos. E ela é bem cuidada, ela tem um espírito jovem, sensual. Você pode perceber aí pelo look dela, pelo sorriso, pela postura. Então, um belo vestido de brilho, né, porque o brilho faz a gente acender, né, nossa alma. E um casaquinho aí transparente, com uma transparência toda trabalhada, com bordados. Então, nessa cor dourada, gold, né, com um casaquinho aí, cor da pele, beige, combina super bem. E olha esse decote, né, e olha esse sorriso. Então, uma boa maquiagem, uma maquiagem faz toda a diferença na pele madura. Então, uma maquiagem leve, com um certo brilho nos lábios, realça a beleza de toda mulher que já passou aí dos 50 anos. Vocês não combinam? Vocês não concordam com isso? Então, eu trago aqui uma outra mulher aqui, de atitude linda, que vocês amam. Já estamos bem acostumadas de ver aqui no canal, nossa Bete. E ela tá sempre com essa atitude poderosa, de mulher elegante, com alta estima, alto astral, lá em cima. Sempre bem cuidada, com os cabelos impecáveis. Então, a gente se cuidando, gente. A gente tá cuidando também do próximo. E isso faz bem pra saúde, isso faz bem pro nosso bem-estar. Colocar uma roupa que te deixe feliz, que te deixe confortável, isso faz toda a diferença na sua vida. Aqui ela tá com essa saia maravilhosa, mostrando as pernas, por que não? Se é o seu estilo, mostrar um pouco mais das pernas, lindas pernas, por sinal. Então, tá tudo certo. Combinando as cores direitinho, você vai tá sempre equilibrada e bem vestida. E o vestir, né, faz parte, como eu sempre falo aqui, da nossa personalidade. É através das roupas que você passa toda a imagem aí pro próximo e pra você mesmo. Não tem nada melhor do que a gente chegar na frente do espelho, respirar e dizer, tá tudo ok. Mais um look aqui maravilhoso. Pra você que tá um pouquinho aí acima do peso, aqui no canal a gente tem opções, dicas, truques pra você se sentir cada vez melhor com o seu corpo. Ninguém é obrigada a ser magrela, sequinha. O padrão de beleza hoje em dia mudou muito e as mulheres estão cada vez mais seguras de si. independente do peso, independente da forma do corpo. Olha que mulher linda, que mulher segura no olhar dela, na determinação. Então, no vestido aí lindo, temos moda hoje em dia. Pra todas, todos os biotipos. Toda mulher pode ficar incrível, poderosa, bonita. Basta saber aí, como é que eu posso dizer, basta saber se conhecer, saber o que fica bem pro seu corpo. E ter informação, né? Informação nunca é demais. É por isso que tem tantos canais aqui do YouTube que ajudam as mulheres aí a cada vez ficarem sempre belas. Aqui temos um vestido também, num brilho sutil, maravilhoso. Um vestido que dá pra diversas ocasiões, né? De festa, de encontros. O salto alto, né? Há séculos deixa a mulher com uma silhueta mais alongada, mais poderosa. Então, aí, o salto alto é o nosso aliado também, pra deixar o nosso visual super elevado. Linda essa mulher, né? Nossa Senhora! E outra bela que eu trago aqui, num outro vestido incrível, é esse daqui, gente. A renda deixa a gente feminina, sofisticada, elegante. E esse vestido está maravilhoso, também, pra diversas ocasiões. E outra mulher aí, com a mão na cintura, totalmente poderosa, com o olhar firme, decidido. Porque a gente também, pra ser poderosa, a gente tem que ter foco na vida. A gente tem que ter, sabe, visão. A gente tem que ter um propósito. E toda mulher também tem que ter isso. Saber aonde quer chegar. E o que quer fazer da sua própria vida. Isso é muito importante pra você ter sua autoestima elevada. Então, tudo aqui nessa foto, eu posso ver, né? Uma mulher completamente maravilhosa. E com o olhar muito forte. Vamos para o próximo e último look, que é a foto que eu mais amei desse último vídeo do mês. Que eu quis trazer algo especial pra vocês. É essa foto aqui, com essa deusa maravilhosa. Que mulher linda, incrível, com sorriso espetacular. Eu adoro, né? Cabelo curtinho, eu já falei aqui pra vocês. Eu acho que realça a beleza do rosto da mulher. E esse corte tá incrível. O vestido em si é um capítulo à parte, nesse prateado maravilhoso, com nuances de preto, manga longa, com esse belo detalhe nos ombros, que traz toda a sensualidade dessa mulher. Bolsa clutch e um salto aí também, com brilho no pé. Muito bonito. Um vestido aí de festa. Um vestido pra você arrasar. E um vestido fácil de ser copiado. Porque outra questão que eu trago aqui no canal, é sempre que possível trazer looks que sejam possíveis de vocês reproduzirem aí. Eu tenho plena consciência que eu atinjo mulheres de todos os níveis sociais, de todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Temos meninas aí de Portugal, temos meninas da Argentina, temos meninas de outros países, com realidades sociais diferentes. Mas aqui no Brasil nós temos sorte de ter belas costureiras, super eficientes, que procuram fazer um precinho legal. E dá sempre pra gente procurar reproduzir as peças que entram no nosso coração, que vão deixar a gente bonita. Porque as lojas, tem lojas que ajudam, tem lojas que os preços realmente ficam astronômicos e não dá pra gente comprar. Mas as costureiras estão aí pra isso. E as lojas aí que eu sempre trago de... como sei a... reine, líder, né? Quem pode comprar nessas lojas, tem pessoas que acham barato, tem pessoas que acham caro. Aí depende do bolso de cada uma, mas também temos boas opções de roupas, né? Aqui no Brasil, fora as lojas chinesas dos sites, né? Na internet, que também são excelentes e os preços são também muito bons. Então é isso, meninas. A mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês. Vocês podem perceber que hoje eu tô mais calma, não vai ter dois vídeos no canal. Infelizmente eu não consegui bater a meta do YouTube esse mês, mas tá tudo ok também. O importante é a gente manter aqui a nossa amizade, o nosso convívio. E tá tudo em paz. Beijo no coração de vocês. Mantenham sempre, sempre a sua energia boa, positiva. Porque isso dá saúde, dá alegria, traz beleza. E as roupas, os looks que eu mostro, é só uma pequena parte do que vocês podem se tornar, né? Sempre eu falo, sempre torne a melhor versão de vocês mesmas. E vocês têm potencial pra isso. E eu tenho certeza. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Quem gostou, dá um like, se inscreve, compartilha aquela velha história. E até amanhã, se Deus quiser. Beijo.